E aí pessoal, beleza? Aqui é o Virtual Master e hoje vamos falar um pouquinho do Arquitipo Mikanko, né? Que vai chegar aqui no TCG, se não me engano, dia 20 de janeiro, né? Pelo menos a coleção dropa esse mês. E aí vamos falar um pouco pro pessoal que tá animado ou que quer conhecer um pouco mais, quais são as expectativas e como o deck vai funcionar de fato, beleza? Então é isso, se você já gostou da proposta do vídeo, faz aquele ritual de sempre, deixa o like, compartilha os amigos, comenta alguma coisa aí e é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos entender mais ou menos por onde a Mikanko vai tentar caminhar, né? Primeiramente, pra quem não conhece nada de Mikanko, né? O que a gente tá esperando? O que eu estou esperando? O Mikanko, né? É o Arquitipo, que tem basicamente bastante cartas, né? Tem essas meninas aqui e ela tem essa ritual aí que ela se sobressai demais. Por quê? Porque ela é o coração do deck é ela, né? Porque você pode revelar a sua mão, adicionar uma carta Mikanko do seu deck pra sua mão e depois descartar uma carta, né? Ela é muito interessante porque mesmo se você toma maestria e ela continua na sua mão, você não descarta nem nada e ela faz girar toda a sua engine, ou seja, não existe nenhuma carta na sua engine que não seja buscável, né? E por ela ser um ritual, ela é extremamente buscável, né? Nós temos manju, nós temos divane, nós temos preparação de ritos, né? Então é muito fácil você acessar ela. Ela é uma carta, ela é Fado e Luz, que também é acessável pela Benten. Então nós sabemos que consistência Mikanko tem, né? O problema é, nós temos consistência, né? Mas aonde a gente vai chegar? O que a gente vai fazer com essa consistência, né? E aí que tá. É, o Mikanko, ele tem uma capacidade muito boa de quebrar campos, beleza? E de em segundo, propriamente dito, né? Porque tem os Kajus aqui, é bem legal, pra quem não conhece a dinâmica do deck, eles tem todo mundo aqui tem zero de ataque, né? Mas com a circunstância certa, eles não podem ser de batalha, nem por efeito, e quem toma o dano da batalha é o seu oponente, né? Então por isso que a gente tenta botar os Kajus lá do campo do oponente e você consegue dar um OTK contrário. Você vai batendo no monstro forte do cara e mata o cara, né? E aí você tem essa capacidade em segundo, você bota as Kajus, você tem aqui os equipamentos também que são muito bons pra ir em segundo, né? Nós temos isso daqui, ó, que essa carta aqui permite que você equipe em qualquer monstro no campo, pode ser seu ou do seu oponente, né? Aí você volta aquele monstro equipado pra mão e invoca um Mikanko do seu deck com um nome diferente, do seu deck ou da sua mão, né? Isso é bem interessante, você pode ativar tanto no monstro do oponente, ou você pode dar um Kajus pro oponente, equipar esse aqui no Kajus, voltar o Kajus pra sua mão e dar o Kajus novamente, né? Essa é uma carta bem forte e como eu falei, ela é extremamente buscável. E nisso você vai invocar um Mikanko do seu deck, que pode ser vermelhinha. E essa vermelhinha, quando ela é equipada com o equipamento, né? Já que esse equipamento ele troca, ele sai do bicho e vai pra Mikanko nova. Quando ela é equipada, ela busca o equipamento, né? E nós temos esse equipamento aqui, que basicamente você equipa no monstro do oponente, e se você controlar o monstro Mikanko, você toma o controle daquele monstro, né? Então você vê que com uma única carta, você consegue, você tem a capacidade de tirar duas cartas do seu oponente. Essa Mikanko aqui, essa Spell aqui, ó, ela é muito forte por conta disso, né? E por ser uma interação via Spell Trap, hoje em dia, não são muitos decks que tem Omni Negate, né? Normalmente o pessoal faz muito Negate contra monstros, mas não tem muito, assim, contra Spell Trap, então isso é bem interessante, né? Uma outra vantagem também é que ele consegue fazer micro interações, porque nós temos a azulzinha, né? Essa azulzinha é que, quando ela estiver equipada, você pode dar alvo em um monte do seu oponente e tomar o controle dele, né? Esse efeito aqui é só durante a vez do seu oponente, mas ela também tem todo aquele efeito de não ser destruído de batalha, quem toma o dano do seu oponente, então elas são um tipo de parede e uma mini interação, né? O ritual, ele também é interação, porque além de ele ser o combustível pra fazer a sua deck girar e buscar todas as cartas, ele tem efeito rápido de equipar uma carta no cemitério, um equipamento no cemitério e um monstro no campo, né? E como eu já falei dessa carta aqui, quando ela equipa em um monte do oponente, você rouba o monte do oponente se você controlar o monstro no campo, então você consegue fazer isso com o ritual, você consegue invocar o ritual na vez do cara, você usa o efeito rápido dele no monte do oponente e rouba o monstro, né? Isso é bem legal porque você consegue fazer isso com a normal summon, né? E é bem interessante, porque quando esse equipamento deixa o campo, o monstro é enviado pro cemitério, né? Então mesmo que seu oponente depois queira retirar essa aqui, o monstro ainda vai, não vai voltar pra ele, o monstro ainda vai descer o campo, né? Então isso aqui também é uma interação, ela é uma interação, a Mikanko é uma interação, né? Nós temos essa carta aqui pra quebrar campo, junto dessa aqui também quebra campo, né? Nós temos essa carta aqui que também é uma interação, né? Ela é um equipamento e quando o seu monstro é invocado especialmente no campo do seu oponente, você pode dar alvo em um monstro que você controla e um monstro que você controla e voltar ambos pra mão, né? Também é uma interação, você pode deixar equipado no Mikanko lá, e vai ser outra interação. Por exemplo, se você passar com o ritual, ela é equipada no ritual e você passar com essa carta aqui no cemitério, né? Que rouba, você pode... o monstro vai dar o mesmo sumo, você usa o efeito Mikanko, né? Equipe-se aqui no mundo do oponente e rouba ele. E aí quando o oponente fizer uma invocação especial, você volta aquele monstro que você roubou pro oponente pra mão e o novo que ele invocou, ou seja, são micro interações, né? Então você vê que é uma consistência muito grande, principalmente porque ela é um ritual, gente. E ritual por si só, apesar de ele ser bem consistente, eles precisam de muitas cartas pra jogar. O Mikanko não tem isso porque ele tem essa magia rápida aqui. Essa magia rápida consegue invocar o ritual, né? É... ignorante condição de invocação dele. E você pode banir ela do cemitério e enviar uma carta Mikanko pro cemitério. Ou seja, se ativar o ritual, busca ela, descarta uma carta qualquer, vai ativar essa carta, invocar o ritual, vai banir ela do cemitério e enviar o equipamento que é a interação. Ou seja, você tem um card combo num deck de ritual pra fazer a sua interação. Isso é muito forte. Isso é muito forte considerando que estamos falando de um deck de ritual. Nós estamos falando de uma carta extremamente buscável, de várias formas, que ela sozinha, ela consegue interagir com o seu oponente, né? Então, é uma evolução muito grande pras cartas de ritual, né? É exatamente o que o ritual tá precisando. Você fazer alguma coisa com ele sozinho na sua mão. Você não depender de várias outras cartas pra conseguir invocar ela. Então, realmente, é uma carta muito boa. O problema é, é uma interação muito simples. Não é uma coisinha de ser roubada, não é uma coisa insana, não é um omni negate, é roubar um bicho do cara, né? Isso daí, nas situações que for propícia, né? Você tem que fazer um setup antes, né? E um outro defeito que o deck tem é que todas as meninas aqui, elas têm zero de ataque, né? E elas precisam interagir com o seu oponente. Então, não é aquele tipo de deck que, por exemplo, o oponente bricou, não fez nada, passou pra você, você raramente vai conseguir matar o cara. Porque você não tem fôlego no seu main deck pra fazer isso, né? E apesar de você ter muitas opções de extra deck, cartas que dão OTK sozinha, você não tem como fazer isso porque ele não é um deck de combo. Ele é um deck de quebrar campo e interagir com o seu oponente. Eu poderia dizer que isso aqui é uma versão reforçada de Shinoburge, né? Porque esse deck aqui de frente de Shinoburge, ele não é inútil indo em primeiro. Você consegue fazer interações, como eu já falei, você tem consistência. Eu até botei a Luna aqui, que ela é bem legal, ela é uma normal suma que vira uma interação. Agora, o Shinoburge, ele era inútil indo em primeiro. A Enginharia não se buscava, não tinha nada, era totalmente devido em Kaju. Já a Mikanku não. A Mikanku é um deck que você consegue ir em primeiro. Não é tão insano indo em primeiro, mas você consegue. E indo em segundo, que ela sobressai demais, demais, demais. Mas aí seu oponente não fizer nada. E aí é uma fraqueza, né? Porque se seu oponente vir abricado, você vai dar a chance pro seu oponente de comprar mais cartas até ele se desbricar, né? E é por isso que a melhor versão de Mikanku, né? Até o momento, vem sendo com o Libromancer, né? Ela se torna uma engine no Libromancer, né? Você usa basicamente o ritual e algumas cartas de interação. Pode ser o equipamento de quebrar campo. Ou só a magia rápida com o equipamento que rouba, né? Você pode fazer isso pra ter uma interação a mais na mão. E ser um monstro que vai te ajudar a se sobressair na vez do seu oponente, né? Eu estou ansioso pra Mikanku porque, mais uma vez, ela vai se tornar uma engine em vários decks. Eu falo do Libromancer, mas até em Megalit você pode usar essa engine, né? Porque, como eu falei, ela é extremamente buscável, ela é um ritual, ela vem através da Benten. Então, dessa forma, ela se torna uma engine em decks de rituais. Até mesmo em decks que não são de rituais, diga-se de passagem, você pode usar ela. No OCG, alguns decks usaram uma mistura com Beastia ou com Stala, essas coisas assim. Só que, claramente, não se sobressaiu tanto, né? As esperanças pro TCG é que elas se sobressaiam um pouco, apesar de ritual, claramente, não ser a invocação que a Konami mais gosta, né? Eu testei o deck, como eu falei, tem esse defeito, às vezes você não consegue finalizar o cara, o jogo se prolonga. Ele não tem tantos recursos pra você grindar. Ele não é um deck que grinda. Ele é um deck defensivo, mas ele não tem tantas ferramentas pra você ficar grindando, sabe? E você teria que usar muitas cópias das cartas de Mikanku pra você ter aquele fôlego ao longo do jogo. Só que aí você brincaria sem fazer nada, porque, como eu falei, as Mikanku por si só, elas conseguem interagir muito bem com o oponente, mas são interações simplórias e elas não conseguem finalizar, né? Se o oponente não botar um monstro forte pra você bater e dar dano no oponente através daquele monstro, ou pelo menos botar algum monstro na mesa pra você dar um Kaiju de 3 mil e... itens de ataque, você... o máximo que você tem que fazer é tentar fazer algum setup, né? Por isso que a melhor forma, mais uma vez eu vou repetir, é você misturando com algum deck de Rital. Já tem vídeo aqui no canal que eu mostrei a Libra Mansa Mikanku, né? Se você estiver mais interessado, né? Agora, eu vou tentar adquirir esse deck pra trazer mais listas pra vocês de uma forma testada e muito mais, né? Então é isso. É um videozinho mais de eu falando mesmo do que eu espero. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta qualquer coisa aí e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.